O governo federal anunciou algumas semanas uma redução das tarifas nos portos, mas será que isso vai impactar nos custos para exportação? Os portos de Santos, em São Paulo e do Rio de Janeiro, terão tarifas reduzidas que podem chegar a 95%. O anúncio foi feito em junho pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O objetivo da medida é aumentar a eficiência do sistema portuário, por meio de modernização e inovação, tornando os terminais públicos mais competitivos e barateando os custos de produção. Mas, para garantir a redução, alguns critérios devem ser seguidos. Ele era um critério só de peso, e agora é peso, mas também transbordos e também qual que é o apelo, vamos dizer, qual que é o apelo ambiental de emissões desses navios. Mas, de acordo com os especialistas, o impacto nas negociações não será tão efetivo. E os valores de comercialização podem não ser alterados. Talvez o pessoal esteja esperando um pouco mais de eficácia, uma coisa que possa realmente modificar preços, modificar a percepção de custo. Os contratos firmados também impedem que essa redução, por mínima que seja, cause algum impacto imediato, já que o setor costuma firmar seus compromissos a longo prazo. Assim como o ciclo do agro é longo, também as negociações com os armadores, com os portos, elas são de ciclo longo. O efeito disso a gente não vai conseguir ver imediatamente. O especialista ainda explica que essa redução na tarifa vem de investimentos que deveriam ter sido feitos nos portos, em sua maioria públicos, mas que não foram realizados nos últimos anos. Por isso, a manutenção a longo prazo para essa alteração tarifária ainda é incerta. Para que isso venha a refletir num preço, ou numa operação, ou numa redução de custo realmente para o agro, isso deveria ter um tempo para a gente poder prever quanto que isso vai poder se materializar em redução de custo. E, além disso, nós precisaríamos ver se isso vai se perenizar para pelo menos os dois, três anos. Isso aí vai ser mantido.